Oi pessoal do meu canal, hoje vou fazer um vídeo explicativo sobre as diferenças entre o Dual Shock 4, branco e preto, porque há diferenças entre eles e eu vou mostrar as diferenças entre os dois e os meus subs, 90% deles não falam português e eu preciso falar em português e eu falo em inglês então a maioria do meu pessoal inscrito no canal não fala português, não é português, então vou ter que falar metade em português e metade em inglês então aqui vai So, you have here two controllers, the black and the white controller nós temos aqui dois comandos, temos o preto e temos o branco, o preto eu coloquei uma capa de silicone aquelas coisas que as mulheres e as meninas costumam pôr nas mamas, não é? In this black controller, I have a silicone, you can see, that kind of stuff the girls that put on their tits And I am gonna take off for you see, eu vou tirar a capa de silicone fora para vocês me verem que este é o comando preto This is a In this black controller A A A C En ında И Em com uma mão é difícil mas aqui está o comando branco eu comprei este comando branco porque eu estava a jogar numa live e entretanto não sei se vocês conseguem reparar mas aqui está partido partido e então o comando partiu eu coloquei cola nele e saí de casa quando cheguei a cola estava aqui e eu estava a jogar em live e senti isto preso tive que abrir o comando quando eu abri o comando o comando estava variado então eu tive de comprar outro e escolhi branco porque eu gostava muito do branco e escolhi este aqui agora vou explicar em inglês eu estava fazendo uma live e eu estava jogando o último de nós e quando eu estava fazendo uma live esta analogia aqui break off break você pode ver é break e eu coloquei aqui aqui e 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 Ao abrirem o comando, este aqui, o analógico é fraco, com muitas horas de jogo, o comando simplesmente aqui no analógico vai partir. E ao vocês colocarem cola, pois pode surgir algum problema, e vocês terem de abrir o comando, e ao abrirem o comando, o comando pode estragar, se não tiverem cuidado a abri-lo. Foi o que aconteceu comigo. Então, disse o controller, vê a diferença do analógico. Vocês veem, é diferente o analógico. Este não parte. Este analógico não se rompe. E é outra coisa. É muito mais. Muito bom. Você vai pegar o controller, é tão bom para passar a mão. É muito legal. É muito bem. É muito bem. É muito bem. Além dele ser mais resistente, este aqui, ele tem os analógicos que não partem. E tem uma coisa, pessoal. Costumam dizer que o comando branco suja. Eu estou com este comando há cerca de sete dias, e está limpo. Limpo. Não suja nada. Ele não suja. Ele é muito suave. Vocês tocam nele, até dá prazer de jogar com ele. Dá prazer ter ele na mão. Porque ele é muito suave mesmo. Até se formos assim ao brilho, aqui nos botões, reparem que o meu brilha, aqui. Mas brilha de lisinho que é. E este aqui, já parece plástico. O brilho é mais intenso. Reparem. Não é tão suave. Reparem que o brilho é muito mais intenso neste, do que neste. Em inglês. O brilho é muito mais. Aqui. Nos botões. Nos triângulos. Você vê? O brilho. O brilho não é o mesmo. Este é muito suave. E é muito melhor do que este controle. Eu vou arranjar esta parte daqui. Vou colocar um par novo de analógicos. E vou ficar com os dois comandos para mim. Agora, sugestão para vocês. Se tiverem que escolher um comando entre os dois. Está aqui a dica. Fiquem com este. Aqui. Fiquem com este. Porque este aqui não vai estragar. Este aqui não vai partir o analógico. E ele é muito bom a manusear. A jogabilidade não é a mesma com este. Não é. Não é de todo mesmo. Eu também tenho pessoal que fala espanhol ou é espanhol no meu canal. Então eu agora vou explicar em espanhol. O que é que aconteceu. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto. O que eu já expliquei. Vou explicar em espanhol. Este controle aqui. O branco não é muito mais resistente do que isto. Não se parte este. E é muito suave. Muito suave. Sabe muito bem agarrá-lo e rugá-lo com isto. É incrível. Este aqui é muito mais frágil. Este é parte. É o analógico. Este é parte. Fica lá a recomendação. Se temes que comprar outro controller. Outro comando. A minha sugestão. Minha sugestão. É compra o branco. Porque é muito melhor. É muito mais forte. Resistente. E muito mais guapo. Guapíssimo. Bem, este é o vídeo de hoje. Eu coloquei no YouTube. Se você não se inscreve. Se inscreve no meu canal. Porque nós vamos colocar mais vídeos sobre jogos. sobre drogas. sobre medicamentos. sobre Deus. sobre tudo. Minha canal é sobre futebol. sobre tudo. For all classes of people. All races. All kind of stuff. Este canal vai ter mais vídeos. Vou já fazer o upload dele para o YouTube. E vai ter muito mais conteúdo. De tudo. Vai ter conteúdo. Desde Deus. De músicas. De filmes. De futebol. De drogas. De medicação. De muita coisa. Coisas variadas. Se não são inscritos. Subscrevam-se por favor. Para não perderem o vídeo. Em espanhol. Se não são inscritos. Subscrevam-se. Porque eu vou fazer mais vídeos. O meu conteúdo vai mudar. Vai mudar. Vai ter conteúdo de drogas. De medicamentos. De Deus. De muitas coisas. Vou variar o canal. Vou variar. E se não éres inscrito. Subscrevam-se. E se não éFE. Ficou. Passaram-se. Legenda Adriana Zanotto